A MP 905, na verdade, é o desmonte de todos os direitos da classe trabalhadora que nós conquistamos ao longo de 100 anos. A introdução da carteira verde e amarela, assim chamada, na verdade, é o trabalho escravo, é o trabalho sem direito nenhum. Nós queremos emprego, mas emprego de qualidade, emprego bem remunerado e é esse tipo de emprego que faz o nosso país se desenvolver. O que o governo Bolsonaro está fazendo com a SMP é um verdadeiro crime com a classe trabalhadora brasileira. E nós temos que ir na rua, no dia 18, derrotar a SMP.